Sim, estamos aqui para falarmos de sonhos, da realização do seu sonho. Imaginaram os dois lá atrás, há quase quatro anos, imaginaram que estariam aqui hoje? É a realização de uma importante etapa na vida de vocês, é sim a concretização de um sonho. E a nossa vida é repleta de sonhos, é isso que buscamos, motivação, desafios, a procura incessante por realizarmos tudo isso e nos mantermos felizes. Felicidade! Seja muito feliz, essa é a nova etapa da vida. A gente quer ir para abrir o barco. Maurício! Eita! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E como é forte perceber que o que a gente merece, o que a vida nos reserva, um dia vem até nós. Eu te amo, te admiro, mas acima de tudo eu te respeito. Eu te amo muito e eu quero continuar te fazendo muito feliz para o resto das nossas vidas. Com o amor da tu e sempre. E eu me lembro de todos os dias que eu passei com você. E eu me lembro de todos os dias que eu passei com você. E eu me lembro de todos os dias. E eu me lembro de todos os dias que eu passei com você. E eu te amo. 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 E eu te amo.